E aí nível 1, preparados para uma atividade que vocês já estavam esperando? Nível 1, hoje essa atividade vai ser muito divertida, então coloquem lá, peguem o link de vocês que a Tia Rô vai explicar como será essa atividade de hoje. Peguem a coxila e abrem a página 100, isso, o 1, o 0 e o 0. Nível 1, olhem o que será que nós vamos fazer aqui. Nível 1, vamos brincar de pipa. Ai, que delícia, eu acho que vocês vão adorar esse momento. Vocês vão assistir o vídeo aprendendo como vocês irão confeccionar essa pipa, e a Tia Maria vai voltar aqui para explicar como será essa atividade depois. Combinado, nível 1? Faça desse momento um momento bem divertido. Peça para o papai e para a mamãe tirar a foto desse momento da confecção da pipa e enviar às suas professoras. Para fazer a pipa, você vai precisar de papel sulfite, uma tesoura, uma linha de pipa, também chamada de linha 10, e esse papel de seda que você encontra dentro dos presentes. A gente começa, então, com a folha de papel sulfite para fazer a dobradura da pipa. Você vai pegar o papel na horizontal, vai puxar pela ponta e encostar do outro lado para formar um triângulo. Depois você vai tirar essa parte que sobrou aqui, você vai ter um quadrado. Com o quadrado, você vai seguir a linha central e vai puxar o triângulo de um lado e do outro e vai formar um cone. Depois você vai pegar a pontinha do triângulo e vai dobrar novamente na direção da ponta do seu cone. E aí você tem a sua dobradura pronta. E aqui você já tem a sua pipa pronta, sendo que essa parte aqui é de baixo onde vai a rabiola. Depois que a gente fez a dobradura, nós vamos fazer dois furinhos para fazer o estirante da pipa. Um nesta ponta da dobradura e o outro nesta ponta da dobradura. A gente vai cortar aqui, fazer um furinho para poder passar o barbante. Pronto. Então nós passamos um fio só nas duas pontas e agora o segredo da pipa é que esses fios têm que estar alinhados, porque senão a pipa não voa. Então a gente vai medir o fio alinhado com a pipa e dar um nó. E é nesse nó que a gente vai prender o fio que você vai usar para correr com a pipa. A nossa pipa está quase pronta. Agora só falta fazer a rabiola, que dá sustentação para ela. Para fazer a rabiola, você vai usar um pedaço da linha da pipa e o papel de seda. A gente vai pegar o papel de seda e vamos dobrar em sanfona. para poder recortar para fazer a rabiola. Com ele sanfona, você vai pegar a tesoura e vai separar as tiras que vão formar a rabiola. Depois é só amarrar o fio num barbante para fazer a rabiola. Com a pipa pronta, a rabiola pronta, agora a gente vai prender a rabiola na ponta de baixo do pipa e você já tem ela pronta. Gostou da pipa? Legal, né? Agora, nível 1, depois que vocês já fizeram a pipa de vocês, peçam para o papai ou para a mamãe ou para algum responsável levar vocês em um lugar aberto para que vocês possam empinar essa pipa. E aí, será que vocês vão sentir o vento? Será que a pipa vai subir? Como será que nós fazemos para a pipa subir? Nível 1, quando vocês estiverem no espaço aberto, peça para o responsável segurar a pipa de vocês e vocês vão correndo para que a pipa possa subir. Agora, abram na página 101. Isso, o 1, o 0 e o 1. Vocês irão registrar nessa página como foi esse momento. Desenhe com capricho e com muito carinho. Tchau.